Oto e Gotover Sor Oto e Gotover é um cavaleiro da casa e Gotover e a mão do rei do rei Viserys e Targaryen. Oto é um membro da casa e Gotover e pai de Alicen e Gotover. Ele é a mão do rei para Viserys e Targaryen e considera o irmão do rei e herdeiro príncipe Daimon a maior ameaça ao reino. Por trás das cenas Em 11 de fevereiro de 2021, a HBO anunciou que RHYS e fãs havia assinado para House of the Dragon no papel de Oto e Gotover. A divisão de caracteres é a seguinte. A mão do rei, Sor Oto serve lealmente e fielmente tanto seu rei quanto seu reino. Como a mão vê, a maior ameaça ao reino é o irmão do rei, Daimon, e sua posição como herdeiro do trono. HBO Nos livros Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, Sor Oto era famoso por seu conhecimento. Por essa habilidade, ele foi nomeado mão do rei. Ele serviu como mão do rei sob Jailhaerys e Iviserys e, mas não foi mão continuamente. Enquanto seu intelecto o tornava arrogante, ele também era cauteloso e metódico. Oto não era o chefe da casa e Gotover, mas o irmão mais novo do chefe sem nome da família. A esposa de Oto nunca é mencionada nos livros, e sua ausência em várias cenas importantes na corte parece implicar que ela está morta há algum tempo. Oto teve vários filhos, mas os únicos identificados foram Alicen e seu irmão mais novo, Gainini. Todas as indicações de Fire e Blundie são de que Oto realmente tinha um bom relacionamento com sua família, que ele amava e era amado por seus filhos. Oto serviu pela primeira vez como mão após a morte da mão e filho de Jailhaerys, príncipe Baelon Targaryen. Jailhaerys ficou arrasado com a morte de seu filho e a perda de sua amada esposa Alicene um ano antes. Depois de resolver a crise de sucessão causada pela morte de Baelon com o grande conselho em Arrenhal em 101 d.C., a saúde de Jailhaerys rapidamente falhou e ele passou os próximos dois anos em grande parte acamado. Oto efetivamente governou o reino como mão nos dois últimos anos do reinado de Jailhaerys, enquanto sua filha Alicen e Gotover cuidava do rei doente. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!